Fala aí, galera! Aqui quem fala, Void! Estamos de volta com mais um episódio. Vamos jogar Hearts of Iron 4. Estamos aqui fazendo nossa tentativa de invasão e alguns navios, né? Que não são muito grande coisa. Deixa eu ver como é que tá a situação. Opa, quero ir. Teve uma invasão aqui? Não. Ah, achei que tinha tido uma invasão. Não tinha, não tinha. Quais são os caras que estão parados aqui? É tudo gente de... de exército, é isso? Selecionou o grupo inteiro azul, é isso? Selecionou sim. Tem divisões aí. É, não tem ninguém parado. Tem um... Ah, o cara aqui pertence ao azul. Todo mundo pertence a algo, né? Deixa eu ver. Bom, tem uns caras aqui, ó. 57 divisões. Olha o louco. Que não pertencem a nada, nem ninguém. Que a Itália mandou. E será que eu poderia mandar eles para o Japão? Tipo, repassar? Vamos supor aqui, eu coloco um... Vamos promover alguém? Alguém que não vai usar muito? Deixa eu ver. Atacar o destruidor de fortalezas. E a tridinha... Ah, especialista no inverso. Aí talvez seja útil. Esse cara não tem nada, né? Promove aí. Ok. Beleza. Então, é... Exército 9. Albert Kereta. Vamos ver se a gente consegue passar o Exército 9 para o Japão para ele ver se eles lutam de volta. Força Expedicionária. Exército... Tá, tem que ver o nome do cara, né? Aham. Albert K. Zé, né? Isso aqui. Albert. O louco. Gunther. Erwin Romel. Romel está lá embaixo. Por que eu não posso escolher esse cara? Tem que estar nas províncias controladas pelo alvo. Tá, então vamos mandar esses caras aqui. Eles conseguem chegar, né? No Japão de boa. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aí. Não sei. Vamos descobrir se dá. É a Soviética, anexa a Tanutuva. Então tá, né? Sim, estamos perdendo a superioridade de área em tudo quanto é canto. Isso aí já tá normal, né? Já tá corriqueiro. E vamos ver. Nossa, meio lagado, né? Acho que eu... Tem muita unidade no jogo. Deve ser isso. Não sei. Então tá. Como é que tá indo a nossa invasão aqui? Tá indo, né? Tá indo. Hum, peraí. Os roxinhos... Estão parados. Eles estão com medo. O que tá acontecendo aí? Qual é a treta? Eles estão achando que tem que esperar alguma coisa assim? Deixa eu ver. Ali, ó. Conseguem empurrar até. E aqui? Aqui já não vai muito bem. Esses cavalinhos. A galera tá falando. Ô, moderniza logo esses cavalos. Pelo amor, né? Faz um negócio melhor. Mas o que eu vou botar aqui? Deixa eu ver. No lugar deles? Antiaérico pesado. É, tanque pesado. Talvez. Talvez. Tanque pesado. Olha. Tem mil e pouco sobrando. Hum. Tanque destroyer. Vamos ver se dá certo. Não, eu já vou chegar aqui. Editar. Cavalaria. Não, ele contaria como infantaria, né? Teria que ser... No máximo, a gente pode fazer isso aqui, ó. Colocar infantaria mecanizada no lugar deles. Tá. Infantaria. Não, não é infantaria. É... Mecanizada, né? É mais fácil fazer assim, ó. Faz isso. Já aparece na hora. Dá pra botar também, né? A móvel de foguete, se quiser. O que mais daria pra usar? Acho que não é isso mesmo, né? Salva aí. E sim, tá na caro. Ahm... Posso fazer... Usar essa experiência de... Vamos deixar juntar as 500 ali. E a gente ver o que vai dar. Uhum. Cavalarino, não sei o que. Não é todo mecanizado. Falando mecanizado. A gente tem suficiente pra isso? Deixa eu ver. Cadê os... Os breguete... Uh... Não tem. É, me deu bosta, né? Me deu bosta, né? Deixa fazendo aí. Falando de vazendo. Os bagulhos mecanizados... Tá vazendo no máximo, cara. Não tem muito como, né? E acima disso. Deixa vazendo aí. Deixa produzindo. Os fogueteiros também, né? Tão produzindo aí. Tá meio lerdo. É, tá meio lerdo. Lógico, né? Não tem borracha. Assim complica mesmo. Cara, mas tá foda. Eu não tenho nem de onde tirar a borracha. Pera aí. Deixa eu ver. Finaria sintética. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Um, oito. Aí vamos mandar lá pra cima. Manda lá pra cima. Tem algum que esteja terminando aqui? Tem. Os que estão terminando. Ficam pra cima. O resto fica mais pra baixo. E a gente continua aí. Toca a vida. Vamos ver se dá certo. E aí, ô divisão. Tá indo ainda, né? Usa um bagulho aí de infraestrutura pra chegar o mais rápido possível. Vamos ver se vocês conseguem. Será que eu tenho que repor as unidades que a gente perde com a ajuda aí dos bichão? Não sei. Tipo, essas inspecionárias, essas coisas. Será que eu tenho que repor com os meus equipamentos? Seria meio estranho, né? Mas vamos, vai saber. Às vezes acontece. Não acontece. A gente não sabe. Aqui, ó. Tem uma região. Talvez seja uma boa ideia fazer área de guarnição aqui, viu? Manda aí umas tropas sobrar. O que tá rolando aqui? Achei que tinha alguém sobrando aqui na área. Nada. Aham. E vocês? Como é que estão aí? 80 de 112. Tá, espera aí. Uhum. Batalha naval. Um monte de avião nosso. Pegou um submarino. Uh. Verdade, né? Que a gente tem aí um... É, a gente tem, ó... 41 submarinos. Eles têm... Nossa, senhora. Só de submarino. Assim você me ferra, cara. É impossível bater no Reino Unido na água. Impossível. Turquia tá aí, né? Beleza. Começando a empurrar aí dos dois lados, tá? Olha nisso. Tem umas unidades aqui, deixa eu ver. Tem algum tanque, alguma coisa? Eu tenho esse aqui. Você consegue ir lá direto pra cidade dos caras? Tem que dar um... Não, uma emboscada aqui dos dois lados. Vamos ver no que vai dar. Chegue logo, tanque. Chegue logo. Precisamos da tua ajuda. Tá chegando aí, tá chegando. Foi pesado. Aí. Boom. Agora vai dar, hein? Panzer Division. Vai não? Ó, tem aqui, ó. Vantagem de modificação atacando pelas duas direções. É, a superioridade aérea tá deixando a desejar bastante a desejar. Hmm. Tem alguém que eu poderia mandar? Esse cara aqui, será que ele ajuda? Vamos ver, né? Seu ataque... Se bem que aqui é uma montanha, será que conta como... Ó, mais uma direção. Agora vai. Agora vai. Seis. Já chegaram ali no Japão. Nossa, tá longe ainda. Rapaz, vai demorar pra chegar no Japão. É, mas é tudo italiano, né? Tudo italiano. Deixa eles verem. Será que eu posso devolver também as expedições? Que isso? Ah, alguém tá fabricando objetivos de guerra. Tá, tá, sim. Falando nisso. Nossa, tá acabando mesmo meu main power, hein? Rapaz, violência. Parece que terminou, não é? Mas... Virarias, talvez? Será? Foi muito rápido pra ter feito. Deixa eu ver. Ahn... Não é aqui no comércio, né? Borracha necessário. 10. Eu acho que não terminou, não. Não é por nada, não. Mas estaria muito estranho se tivesse terminado. Aqui, ó. Tá empurrando aí. Beleza. Altos petróleos, cara. Altos petróleos. Petróleos. Vocês estão parados aqui, né? Vocês não deviam estar invadindo? Vai lá. Show de mundo. Puxando os caras pra... Pra longe daí. Isso aí é tudo nosso. Ali também. Vamos pegar logo, logo. Me passa esse negócio aí. E aí, ô... Ô Zezinho. Irã... Irã capitulou. Beleza. Foi pra mim ou foi pros soviéticos? Irã... Irã? Ah, acho que... São os caras que sobreviveram, né? Que a gente tem que terminar com eles. Eu acho que é isso. Então tá. Estado da guerra. Estado da guerra está 25% a nosso favor ainda, né? Perdemos 2.2 milhões de gente. De pessoas. Aí é foda. Aí é muito foda. Rolando Suécia, Suíça. Um monte de gente morrendo aí. Falando nisso. Como é que tá aqui o... O Zé da invasão. Quase no ponto, né? Quase invadindo. Tem uns caras aqui do Irã. Ah, os russos já estão pegando ali, né? Olha isso. Mapa de recursos. Ali, ó. Tem bastante. Aqui... Aqui tem um monte. Por favor. Pô, você tá brincando que isso daqui é propriedade da União Soviética. Puta que pariu. Pegaram tudo. Tá, quase tudo, né? Não tudo, mas... Porra. União Soviética. Baixa aí. Que eu tô importando. Inferno, viu? Cromo, excedente. Tem um monte. Cuba. Não preciso de nada. CD importando aqui é um monte. Tá precisando de um pouco mais. Ameita aí. Ah, excedente aqui. Bom, não tem nada importado. Então tá bom. É. Beleza. Melhor aí no... No negócio aí dos submarinos. Tá bom, né? Peraí. O que é isso? Peraí, peraí, peraí. Tinha visto alguma coisa ali. Parecia um... Um cogumelo nuclear. O que é isso? Ah, que erro, né? Hum... Deixa eu ver. Força aérea. Será que eu preciso de bombas, né? Um carregador pra levar a bomba atômica? Alguma coisinha? Não sei. 41... Deixa eu ver. 43... É, tem o último nível aqui que a gente pode fazer. Velocidade de edificação fica ainda maior. Rendimento de produção. E esse aqui é o quê? Eficiente de produção 25% ou retenção da eficiência de produção. Olha, os dois são bem loucos, viu? Vamos aumentar isso aqui. Porque eu não tô mudando tanto, né? Então... Vamos lá. O que é isso aqui? China quer mover suas tropas por nosso território. No. Filha da mãe. Você pegou tudo. Aí, galerinha japonesa. Vai lá pegar esses caras aí, ó. Reino Unido tá ganhando a guerra pra eles, né? Olha que malditos. Vocês vão levar muito tempo pra atravessar o globo aí. E chegar lá no Japão. Muito tempo mesmo. Uma puta... Olha o Brasil aqui passando. Que da hora. Tá. E aí, como é que tá indo? Tá empurrando, né? Isso que vale. Isso que conta. Isso que é bom. Pra que ficou aquela cidade? Não tinha uma cidade aqui no meio de eu estar lutando por ela? Ankara? Ah, não pegou não. Deram pra trás. Bom, pode tentar de novo, né? Dar uma petelecada aqui. Bom, eles tão pegando ali também, né? Tão lutando. Ali pra pegar. É. Deixa eu ver. Ajuda aí. Seja frouxo. Não. Por que capitulou? Aí, garoto. Tudo nosso. Elimina aí o que sobrou. E bola pra frente. Aqui também, ó. Tá quase terminando, né? Vamos pegando. Vai, pega esse negócio aqui, vai. Ali também tem os caras. Blitzkrieg Modern. Preparem um plano, né? Pra pegar aqui. Aí já era. Uhum. Aí. Também tem um plano pra pegar aqui, ó. Vai, criatura. Bom, tá executando já o plano, né? Deixa lá que eu acho que eles vão. Vai, garoto. Pega aí essa cidade. Tem alguma coisa aqui? Não sei, mas... Ah, caceta. Por que que eles pegam tudo? Ó. Pedir controle de estado. Ah, agora eles tão permitindo. Hum, qual que é o nome aqui, ó. Cristão Pego, Irã. Kurdistão, é ali mesmo? O que que é esse mais aqui? Diplomacia. Resistência. Recursos. Aqui mesmo, Kurdistão. Peraí. Kuzistão. Pô, tá? Não tá na ordem alfabética. Caceta. Aí, Kuz... Ah, só clicar aqui que ele vai. Enviei o pedido. Aí, ele mandou pra nozes. Aí sim, deixa eu ver se melhorou lá. Aqui. Incidentes, 14. Dá pra cancelar, né? Um pouco mais de importação. Aí. E que mais? Acho que é mais ou menos isso, né? A gente pegou a maior parte aí da... Dos produtores de petróleo. Tem aqui, ó, também o estado. Pedir controle. É, não dá pra pedir mais. Por hora, né? Depois a gente pede. Então, vamos fazer aqui. A área de guarnição. Vamos ver, né? Ah, bota aqui nessa área. Essas áreas aqui é importante de... Fazer as guarnições. Porque... Resistência é resistente. Tá vindo uns caras aqui enchendo o saco. Chegues mais, vocês. Tem o objetivo de guerra. Vai ser esse. Preparem suas tropas. Tá eliminando ali, beleza. Vocês estão eliminando ali? Estão tentando eliminar ali, né? Opa! O amarelinho deve estar pronto, não tá não? Deixa eu ver. Vai, criatura. Puts, eles já estão descendo aqui, ó. Tá nem esperado. Começou, ó. Brutalidade máxima. Vai lá, vai lá. Puts, tá difícil de... Dar esse push aqui. Aí, agora vai, agora vai. Se tem... Se tenta. Vai, criatura. Aí, 40. 30. Uh, vai, vai, vai. Empurra o maldito. Cada vez que... Eu acho que a gente tem que ficar esperando, né? Se sair uma tática boa. Na hora que sai uma tática boa... A intercepção e tal. Aí, a gente dá um push. Quando não sai uma tática boa, a gente fica parado. Uhum. Pera aí. Fábricas livres. Opa. Bem, pesquisar alguma coisa, né? Pesquisar, pesquisar. Ah, ele tá vazando. Fantaria anti-tanque. Ataque pesado. Aumenta um pouco a perfuração também. Aumenta, vai. Faz uns anti-tanque aí, né? Porque tem... Não sei se muda alguma coisa, mas tem essa invenção aí de... Fantaria mecanizada, né? Às vezes tem a ver. É... Não sei se foi uma galera pra lá, mas vamos tentar fazer uma invasão desse lado também. Porque a gente nem sabe. Tá uma interrogação. A gente nem sabe quantos inimigos tem ali. Tá vazando ataque, né? Vamos ver como que vai ser. E aí? 30 e... É, tá demorando, hein? Tá difícil. Tá difícil o ataque dos caras. Também trincheirado aí. Superioridade aérea. Isso daí atrapalha um pouco. Unidades aéreas sem missões. Hum, bastante casse pesado. Aliás, destrói esse. Vai colocar mais gente nesse, né? Eu acho. Aí, foi. Quantas pessoas... É. Tem muito caça, cara. Muito caça. Tem umas antiaéreos aí, né? Mas tem muito caça. A gente podia tentar dar um apoio aéreo. Não sei se daria. Tem alguns caças aqui. Hum. Botar eles ali. Desse aeroporto. Tem uns bombardeiros táticos. Vou botar eles aqui também. Na verdade, seria ali, né? É a mesma coisa. Só que... Vindo daqui. Tá. Aqui, ó. Tem um monte. Vamos ver se a gente consegue, né? Mesmo que seja... Temporariamente. Vamos ver se dá certo. Tá. Todo mundo pra cá. Vai, não vai? Tá. Foi pra lá. Ué. Então tá, né? Deixa eu ver. E aqui tem... É um monte de caças. Isso aqui, eu acho que ele não tem nem alcance, né? Pra ir. Vou ter que esperar mesmo. Hum... Não sei se que ficam aqui. Fica-se pesado. Tá. Deixa a galera chegar. Aí vai tudo junto. Marzal. Aí. Peraí. Opa. Tá aí. Fui. Vai lá, vai lá. Dá no bombardeio, suporte aéreo e tal. Vamos ver no que vai dar. Aí chegou mais um. Vai. Ixi. Morrendo tudo. É, barata é louco. Hum. Aqui tem uma galerinha. Né? Hum. Taque naval. Esse aqui é bombardeio, né? Então não sei se ajuda muito. Posso deixar ele ali, né? Do lado. Bom, vamos ver, né? Vai sacrificar tudo. Vamos ver se serve pra... Pra fazer o ataque. Provavelmente não. Nossa, main power já tá indo pro saco. É, tamo naquele ponto, né? Acaba logo a guerra ou a gente não vai mais ganhar. Porque não tem main power. Começar a aumentar ainda mais os negócios lá. Vai ficar meio ruim. Mas é pesado. Ia fazer o que? Alistamento estendido. De quanto? 5%. Aí 10%, 20%, 25%. É 10%. Rendimento de fábricas, edificação. Treinamento aumenta ainda mais. Dá pra fazer, né? Quando precisar. Mas é. Serviço militar obrigatório. Perigo, garoto. Perigo. Como é que tá aí o... Os céus? Pesquisa finalizada. Radar da horinha, tá? Radarizamos. Radarizemos. Hum, pesquisa. Ah, foguetes experimentais. Base de lançamento de foguete. Talvez eu julgue, né? Não sei. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Cara, essa invasão não dá certo nem a pau, cara. Fica parado, travado aqui, ó. Cravadaço. Empurra e vai, empurra e volta, empurra e volta. Tá vendo? O bagulho brutal. Se eu fizer uma invasãozinha pequena, será que não dá? Tipo com esses carinha aqui? Hum. É, tem uns caras aqui, ó, do Irã. Vamos ver se dá certo. Os pretos estão indo. E os outros são esses rosadinhos, né? Ó, tá indo. Os rosadinhos e os pretos. Tá, deixa eles formarem os planos. Vocês finalmente chegaram ali no Japão ou não? Quase, quase chegando alguns deles, né? Mas tem outros aí que... Vai demorar. E aí, galera, eles verdes. Vai pra cima aí. Acabe com eles. Você é da guerra? Como é que tá aí, ó? A guerra, 25%. Ush. 99. Tá indo. Mais ou menos. Não, mas tá. Deu um empurrãozinho. Deu um passo pra frente. Aí. Pegou. Fechou. Fechou, fechou, fechou. Então, o seguinte... Aqui vai ser a nossa linha. Vocês vão vir até ali. Tá planejado ou não tão planejado? Tá planejando. Deixa aí. Aliás, podia já dar um gol. Porque não tem ninguém aqui na frente. Depois a gente dá uma pausa aí pra continuar o plano. Né? Por que não? Aí. Os caras que estão, né? Parados lá estão planejando um pouco melhor. Tá? Pegando ali. Sua capitão é nossa, fi. Logo, logo vai pegar ali também. Aqui na marca capitulou. Ótimas notícias. Finalmente. Deve ter aprendido uma... Uns equipamentos. Deixa eu ver. Atilharia tem bastante. Tanques pesados. Alguns tanques. É avião. Avião não. Ok. A gente prepare aí, ó. A gente prepare aí. Que o barato vai ser louco. Vocês vão vir até aqui. Depois. Vai indo, né? Estou com a capital dos caras. E vai indo. Talvez a gente consiga pegar eles surpresas, né? Que talvez eles não esperassem que a Dinamarca fosse cair. E a gente já consiga atravessar esse riozinho aí. Depois disso. Sucesso. Ok. Um monte de gente aqui. Hum... E agora? O que fazer com essa galera toda? Deixar ali na fronteira? Pode ser. Quem sabe? Mas às vezes a gente ataca a Lituânia, né? Não sei. Deixa eu ver. Deixa eu planejando, né? Melhor que não fazer nada. Prova. Olha lá o vermelho. Uh, chegou a gente. Acho que não vai conseguir segurar. Se bem que a gente não sabe se tem bastante gente. Ou se está de boa. Menos de um dia. Hum... Difícil, difícil, difícil. Trinta e poucos dias. Amarelinho. É, não vai não. Para, planeja. Amarelos. Cancelem suas ordens. Vocês vão refazer aí um plano de invasão. O plano de invasão vai ser, né? Simples. Cadê? Cadê? Começa a partir daqui. E vamos para... Aqui, ó. Opa. Não, não cancela a invasão, não. Deixa eles planejando aí. Ok, cadê a nossa galerinha? Chegar no Japão. Chegar no Japão. Tá, fábricas paradas, né? O que a gente faz com essas fábricas? Tem alguns necessários. Bem, Power Air ainda está meio ruim. Bem, está aqui um pouco. Aqui já está no máximo, no tanque médio. Aqui, está atendido, atendido. Tudo atendido. Rapaz. Atilharia leve, está faltando. Faça alguns. Tanque leve. Está faltando um monte, né? Faça um monte. Esporte aéreo e terra. Aqui, tá? Faz mais um monte também. Construções e reparos. Pega tudo aí, ó. Tudo nosso. Tem coisa para consertar? Consertar não, né? Vazer rádio. É. É assim. Consertos são mais rápidos, né? Então, deixa eles consertando tudo. Infraestrutura. Tudo, tudo. Tudo que a gente danificou, eles vão refazer. Beleza, galera. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Curta e compartilhe os vídeos, que ajuda bastante. Seja no Twitter e no Facebook também, beleza? Borracha da Itália não cumprido. Deixa eu ver. Tem um foco nacional. Ah, já sei dessa parte. Necessário. Tungstenio. É, uma hora eu vou precisar de mais, né? Eu vou aumentando o número de fábricas, consertando fábricas. E você vai aumentando essa necessidade. Ah, temos um monte de produção aí que podia... Ah, tá mudando. Deixa eu ver. Tanque pesadão. Tiger. Cadê, cadê? Tiger não tá modificado? Tanque leve. Tanque leve tem, né? O Tiger não. Blindagem. Mapim principal ainda melhor. Motor. Confiabilidade tem que ser alta. Ainda mais blindado. É, não dá. Salva aí. Tiger. Ah. Vai indo, cara. Vai indo. Vai melhorando aí. Faz uns Tiger taigante. Nosso ataque ali, ó. Tá meio que difícil. Para aí o ataque. Respira. Planeja. E vamos ver no que vai dar. Beleza, galera. Então eu vou ficando por aqui. Valeu. E falou. Hum, Bulgária que é mal... Ah, não. Não quero força, não.